O áudio, esse já é o momento que ele tá agradecendo. Eu queria aquele áudio em que ele realmente tá ali dizendo sobre o furto. Oi, eu tô precisando de um socorro aqui na Fazenda 06, aqui na Gameleira, porque tá tendo um roubo de gado vizinho meu aqui. Na Fazenda 06, na Gameleira. Urgente. Num vizinho meu roubo de gado, é essa hora. Ô Débora, a simplicidade dele encanta a gente e foi num momento de desespero essas palavras tão goianas, né? Com certeza. Verdade, eu tô prendendo o goianês aqui, mas é realmente uma forma muito particular. Ele é produtor rural, ele é o denunciante. Você vê que mesmo numa área extensa, ele percebeu que o vizinho dele tava sendo alvo de um furto, de quadrilhas especializadas que tão por trás de muitos furtos de gado que acontecem. Mais de 50 cabeças estavam sendo levadas num caminhão próprio pra transporte de gado. E nesse caminhão tinham notas fiscais falsas, guias também de transporte de gado falsas, que serem usadas pra driblar a fiscalização. Mas o Batalhão Rural recebeu essa denúncia de prontidão antes, a tempo de interceptar o sumiço dessa carga viva, né? Dos animais. Eu tô aqui com o Tenente Wilson Júnior, do Batalhão Rural. Uma boa noite, Tenente. A gente viu o pedido desse senhor pelo WhatsApp. Vocês têm um programa em criar uma comunicação, até com tecnologia, pra poder um ajudar o outro nesse caso de ocorrência. Sim. Ontem, por volta de umas 21 horas, o Batalhão Rural, por intermédio do Centro de Comando e Controle Rural, recebeu uma denúncia através do aplicativo de comunicação WhatsApp, informando um furto de gado no município de Gameleira de Goiás. Bem, o denunciante, que é produtor rural naquela região, percebeu uma movimentação estranha, percebeu que havia um caminhão e que indivíduos tentavam embarcar esse gado no horário noturno. Bem, diante disso, foi verificado, através do Centro de Comando e Controle Rural, que essa propriedade, onde estava ocorrendo o furto, era cadastrada no programa Patrulha Rural Geo Referenciada. Com isso, as equipes conseguiram extrair as coordenadas geográficas por meio desse cadastro que havia sido feito e repassar essas coordenadas para as equipes que fariam o atendimento da ocorrência. As equipes de posse dessas coordenadas colocaram, traçaram a rota por intermédio do GPS da viatura, possibilitando um deslocamento mínimo, mínimo tempo de resposta da Polícia Militar, minimizando o tempo de resposta, permitindo que os policiais chegassem até a propriedade rural, onde estaria ocorrendo o furto, no menor espaço de tempo possível. Imediatamente, os policiais militares deslocaram até essa propriedade e, no momento em que eles aproximaram, os criminosos, percebendo essa aproximação, se evadiram do local. Mas eles são acostumados a fazer isso? Tem quadrilhas próprias? Por isso que eles conseguiram ver a tempo de vocês chegarem para escapar? Sim, exatamente. Há quadrilhas especializadas no crime de abjeato, que nada mais é do que o furto de animais domésticos comerciais. É o crime de abjeato. Bem, no momento em que as equipes chegaram até o local, esses criminosos já haviam evadido. As equipes do batalhão rural fizeram uma verredura no local, no intuito de localizar esses criminosos, porém, naquele momento não foi possível localizá-los. Durante as averiguações, foi localizado no interior desse caminhão notas fiscais falsas e documentação que seria utilizada para ludibriar uma eventual fiscalização no intuito desses criminosos serem eximidos desse crime. Porque eles iam pegar a estrada e, com certeza, eles iam apresentar essa documentação e parecer que estavam transportando uma carga legal, algo autorizado. Mas vocês estão atentos a esses detalhes também? Exatamente. De posse dessa documentação falsa, eles tinham o objetivo de ludibriar uma eventual fiscalização. Bom, o caminhão foi apreendido pela Polícia Militar, foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Silvânia. O proprietário rural esteve no local, seus animais foram imediatamente restituídos e as equipes da Polícia Militar ainda estão em diligências naquela região no intuito de identificar esses criminosos e efetuar a prisão dos mesmos. Tenente, aproveitando que você falou que a vítima foi até a Delegacia lá de Silvânia, a gente tem um áudio, agora sim, a Silvia aquela hora chamou, mas a gente tem um áudio do agradecimento desse produtor rural, desse fazendeiro, depois de recuperar a carga dele. Pedir para o pessoal da edição aí, Taironi, colocar para a gente. Eu quero agradecer à Polícia Militar pelo excelente trabalho feito aqui ontem no meu vizinho, por solicitação minha. Infelizmente, não pegaram os miliantes, mas pelo menos abortaram a ação, não deixaram roubar o gado e ainda levaram o caminhão. Agora, se Deus quiser, consegue descobrir essa coisa. Muito obrigado a vocês, policiais militares, muito obrigado mesmo. Débora, me faça uma gentileza, minha princesa, pergunte qual é o denúncia, o disco de denúncia que as pessoas podem ligar da fazenda, da zona rural. Tenente, a Silvia está pedindo para perguntar o telefone de um disco de denúncia para as pessoas ligarem numa oportunidade de um caso desse. Sim, Débora, nós temos o disco de denúncia rural. O produtor rural, se tiver alguma denúncia para fazer, pode entrar em contato conosco mediante o telefone DDD 62 996 3143 40. DDD 62 996 3143 40. Muito obrigada, muita gente deve estar passando por isso, às vezes nem sabe, vai saber, é só na hora da contagem do gado. Eu já vi casos assim, mas eu acho que vale o alerta e o trabalho da polícia está aí para ajudar, Silvia. Obrigada.